Antes de começar esse vídeo, vou pedir pra você estar entrando aqui no meu grupo do Roblox. Tem várias camisas novas agora, todo dia tá tendo atualização de camisa, beleza, mano? Tá por 5 Robux, tá muito barato. Então entra aí, tá baratinho e vai ficar fashion. Vamos pro vídeo. É, galerinha, demorou, mas esse EP aqui vai sair mais um vídeo aqui de All-Star Tower Defense e mais um episódio de Nubia Pro aqui no canal. E hoje eu vou dar Evolve no nosso querido Scanor. O nosso querido Scanor aqui, ó, precisa de 3 carinha desse, velho. Eu já tenho 2 de cada. E aí eu fui olhar a loja. E quem que tava na loja ali, velho? Justamente esse carinha aqui, velho. Esse carinha aqui é o que a gente precisa, mano. Eu vou dar um 10x aqui, ó, porque tem esse cara, mano, que a gente precisa pra fazer o Rengoku. E eu já tenho um Rengoku aqui no inventário. Então, eu vou dar um 10x, que aí provavelmente eu vou conseguir bastante desses dois aqui. Então, ô, não tenho espaço no inventário, cara. Que beleza, hein? Que beleza. Deixa eu opar um pouquinho esse Scanor aqui. Olha, aqui já tá level 12. Esses aqui dá pra fazer a Rukia, né? Mas também eu não sei se eu vou fazer a Rukia, mas deixa esses caras aí, velho. Vou deixar esses Luffy aqui também, que vai que dá Evolve depois nesses Luffy também. Agora eu vou ter Scanor, dá pra farmar bastante, cara. Então, acho que tá bom aqui já. Deixa esses carinha aí de boa. Dá mais 2 aqui, beleza. Vai dar o 10x aqui. Vamos lá. Eita, viu? É, vamos logo clicar tudo aqui, que eu não tenho paciência realmente. Vamos ver se foi tudo que eu precisava. 1, 2, 3 certinho, cara. E já tem 2 desse aqui. Beleza, mano. Já deu 3 certinho. Vai dar pra devolver aqui nesse Scanor. Bonitinho, cara. Então, deixa eu dar uma olhada no Rengoku aqui. É, já pegou 3 desse aqui também, né, mano? Então, já ficou no jeito aqui, né? Quer dizer, a gente vai precisar desses aqui também, né? No futuro. Mas pegou 3 desse aqui, beleza. Depois a gente vai farmando de boinha. A gente espera esses caras virem na loja também. Não vai ficar gastando moeda à toa também, mano. É besteira ficar gastando moeda à toa. Então, caras, vamos lá devolver nesse Scanor. Mas pera aí, velho. Antes da devolver nesse Scanor, deixa o like aí, que agora eu vou Trial 2 com ele. Mas eu não vou tomar Trial 2 normal. Eu vou tomar Xtreme Trial Mode 2, mano. Que provavelmente dá pra ir com ele, né? E olha aí, galera. O nosso Scanor bonito. Nice, né, velho? Nice. Vou até tirar um printzinho aqui. Essa conta aqui tá ficando como, né, galera? Só cara forte aqui, o venenoso. Tem o Trunks, tem o Rai Mustang, tem o Erwin aqui, tem a Bulma. Então tá no jeitinho, né, cara? Tá no jeitinho aqui. Só que eu vou tirar esse venenoso daqui. E vamos Trial 2, né? Xtreme, pra ver se... Se presta, né, velho? É caro, velho. Claro que presta, velho. O Scanor é bravo demais. Obviamente ele não tá level 80, né? Mas ele é muito forte, né, gente? Então a gente tem Erwin, tem Rai Mustang e tem um apoio total aí. O jogo vai ficar bem fácil, bem tranquilo. Então não precisa ter medo, né, velho? Não há... Não há o que temer. Então, ô, tem até o Diobrando aqui, né? Olha aí, mano. Jogar mais um pouquinho lá também, a gente consegue o nosso... Nosso deal também, da Evolve. Obviamente, é só pra colecionar aqui, né? Pra deixar a conta cheia de mega raro. Mas tá quase também, né, mano? Eu ainda tô pra passar o Story Mode de Jojo. Agora com o Scanor vai ficar muito mais fácil passar a Story Mode, né? Vai dar pra passar até o finalzão lá. Só que eu vou ter que me dispor de um tempão pra jogar aqui nessa conta, né? Mas eu vou me dispor, gente. Pra chegar até o level 50, liberar todos os slots aí. E, mano, ir fazendo mais personagens. Jogar Raid 1 também, jogar Raid 2. Completar tudo aqui no jogo com esse personagem, velho. E aí essa conta vai ser totalmente pró. Então vamos lá. Ah, então vamos lá, meus amiguinhos. Vamos colocar modo extremo aqui. Temos Trunks, Scanor, Roy Mustang, Erwin Boo. Mas só que a gente só vai usar o Scanor, né? Nem precisa usar o Trunks. Colocar modo extremo. E vamos ver como que é o modo extremo aqui dessa Trail 2. Se realmente é muito difícil e não vai dar pra passar, assim, brincando que nem eu tô aqui na Trail 2, né? Porque tem uns cloners aí que é bravo, né, cara? Então precisaria, na verdade, ter um time stopper, né? Pra pegar o cloner. É isso que é meu medo, velho. Mas, vamos lá, manos. Se eu falhar na hora que vir um cloner aqui, eu vou pegar o Gojo. Ah, cara. Aí eu não tenho barba negra, né? Esse é o perigo. Esse é o perigo, porque o cloner é muito perigoso, né, gente? Então, passar a Trail 2 no modo extremo não é fácil. Teria que ter um slow ali. Nossa, o cara já vim com 440 de vida, né? Você acha que é brincadeira esse negócio de modo extremo, né? Brincadeira coisa nenhuma, cara. E esse mapa não é aquelas coisas grandes, não, velho. É um mapa curto, né? Na prática, é um mapa bem curto. Então, olha aí, os acelerados vindo. Rapaz, aí, aí, aí é de lascar, viu? Caraca, mano. Olha aí, velho. Esse escanoro aqui não vai tancar muito bem, não, viu? Eu acho que não vai dar, não, velho. Vai ter que passar a Trail Mode 2 no fácil mesmo, viu? Difícil não dá, não. Deixa eu ver aqui a vida dos caras. 630 de... Ah, mano, por enquanto, beleza, cara. Puxar um Roy Mustang pra responsabilidade agora aqui também. Logo mais, né? Talvez aqui, ó. Aqui ele fica bem legal. Beleza. Esse escanoro aqui vai tancar por enquanto, né? No começo. Tem que tomar cuidado com esses carinha que correm um pouco a mais do que o outro, né? Esse explosivo aqui é perigoso pra caramba, mano. Então, beleza. Aumentou o range aqui e melhorou o jogo. Beleza. Então, tá com um cooldown bom. Ah, aqui tá beleza, cara. Aqui, por enquanto, beleza. O escanoro nesse level fica bem forte, né? Ó, tem uns carinha que correm mais aqui, ó. Um explosivo que corre mais. Achando que é brincadeira isso aqui, velho. Seria bom se ganhasse algum tipo de orb, né? Bem interessante. Então, colocar um Roy Mustang, cara. Que eu acho que chegou a hora dele agora. Acho que aqui é bem interessante. Então, olha aí. O cara vindo com mil de vida já, ó. Perigoso pra caramba, velho. Isso aqui. E o... O escanoro não tem tanto dano assim. Então, esse é o perigo do negócio, né? Mas aqui o Roy Mustang, como ele dá burning, então ele dá uma aliviada na barra aqui, né? Deixa eu ver se dá pra colocar uma buma. Não deu, cara. Não deu. Colocar a buma, mano. Senão vai ficar meio complicado isso aqui, cara. Pode complicar isso aqui. Não vai ser legal. Olha aí, mano. Esse cara com mil de vida. Vindo acelerado, cara. Então, vou tentar arrumar uma grana aqui. Olha esse explosivo, cara. Que perigo, mano. Que perigo, cara. Que perigão. Então, vou pular uma buma aqui. E vou pular mais um escanoro. Meu Deus. Já era. Maluco. Não deu, cara. Não teve como, velho. Não teve... Ai, ai, ai. Vamos tentar de novo. Caraca, mano. Virou a loja e veio o Fugitor. Há quanto tempo não veio esse cara na loja, mano? Eu lembro que quando ele vinha na loja, era o terror do jogo, né, velho? O terror do jogo era o melhor de todos, cara. Mas agora tá ultrapassado, coitado. Vamos colocar o Gojo, que é o único Time Storper que eu tenho. Eu vou tentar farmar a Bulma. Um pouquinho de Bulma. Tentar fazer uma boa tática aqui. Quem sabe se a gente não passa? Eu tô curioso, cara. Queria passar essa Trail 2. Apesar de que eu acho que não vamos conseguir, não, velho. Mas beleza, vamos lá. Então, coloquei o Roy Mustang Strongish aqui. Não sei se vai adiantar muito. Provavelmente não vai adiantar. Olha como esse explosivo passa, cara. Passa numa velocidade insana, maluco. Como que controla um negócio desse, cara? Nossa, cara. É muito insano, velho. Então, coloquei aqui esse Roy Mustang. Talvez ele ajude ou não, né? Provavelmente ele ajuda. Olha esses acelerados, cara. Como que vem? Rapaz. Como que tanca? Meu Deus, amado. É muito insano isso, cara. É totalmente fora de controle, velho. Então, eu vou ter que upar o Scanner o suficiente aqui pra ele dar uma pancada só no cara, né, velho? Pra ficar uma coisa que não vai ter chance. Alguma. E esse aqui serve só de suporte, né? Então, olha a velocidade desse explosivo aqui, mano. Que isso, cara? Que isso, cara? Que velocidade é essa? Para. Pode ir parando aí, meu filho. Pode ir parando. Ave Maria. Sai. Aí. Agora o range aumentou. Acho que agora... Agora tá um pouco mais seguro, viu? Olha esse Cloner, mano. Esse Cloner vai ferrar o jogo. Esse Cloner vai acabar totalmente com o jogo, cara. Então, deixa eu colocar esse Cloner aqui. Nossa Senhora. Já era. Quando sair esse Cloner aqui, acabou, né? Esse aqui já é um problema, cara. Esse cara aqui já é um problema. Eu não tenho um Time Stopper barato. Então, olha o jeito que os caras vão sair aqui, ó. Ah, até que não foi tão rápido. 44 mil de vida, é isso? Ah, não. Ah, não, velho. Não tem como não, galera. Você é louco. 44 mil de vida, você tá maluco, velho? Pode esquecer, mano. Pode esquecer. Isso aqui só dá pra passar de dupla, mano. E olha lá. E olha se não é mais difícil que a Trial 3 isso aqui, viu, mano? Então, meus amiguinhos, estamos aqui agora na Trial 2. Só que no normal, né, velho? No normal. O extremo realmente não deu. Arriguei mesmo. Não deu. Não tem como. Deixa pra próxima. Realmente não é uma coisa que vai ser possível no momento. Mas, cara, tem que treinar, né, cara? Tem que treinar porque é um negócio complicado. Trial 2 não é fácil no modo extremo, cara. A gente não pode subestimar só porque é Trial 2, né, cara? Não pode subestimar mesmo, mano. Quando a gente menos espera, a gente já tá tomando na fuça aqui. Então, deixa eu colocar aqui uns Ervins pra dar aquela tancada legal. E aí a gente vai começar a colocar outros personagens aqui. Agora tem grana pra caramba. Então, deixa eu colocar vários Ervins aqui. E o Roy Mustang vai dar aquela bela daquela tancada. Tá aqui ele. Nem tá no level máximo, né? Tipo, tá fracote aqui ainda. Tá bem fraco. Então, vamos colocar aqui. Vamos bufar. E aí vamos esperar a grana entrar aqui. Beleza. Entrou uma bela de uma grana agora. A gente coloca ele no máximo aqui. Deixar em Strongest pra ele atacar sempre o mais forte. Isso é bem legal, cara. Isso é bem interessante. E aí coloquei o Mustang aqui. Coloquei o Ervin. E depois eu vou meter esse Canor, cara. Eu vou colocar esse Canor pra todo lado aqui. O Mustang agora tá na velocidade da luz aqui, né? Então tá um negócio muito insano. Então, opa. Parece que tem alguém sem upar aqui. Beleza. Esse aqui. E a gente pode colocar o Mustang bem aqui, ó. Na pontinha, cara. Olha que beleza. E aí vai começar aqui, né, mano? Vai começar. Vamos bufar agora. Ó, só o Roy Mustang aqui. Quando chegar o boss a gente coloca o Scanor pra dar aquela bela daquela tancada. Pra destruir geral, né, mano? Então, a gente pode colocar um Scanor aqui. Talvez. Eu queria saber até onde vai o ringe do Scanor aqui. Mas acho que não é tão interessante. Então, ó, vamos bufar aqui. Então, o Zoe Mustang vai atacando, atacando, atacando. Mas eu vou colocar o Scanor agora, né? Vamos vender essas Bumas. Vender essas Bumas aqui. E colocar o Scanor pra trabalhar aqui. Colocar esse Scanor aqui. Vai ficar bem interessante, cara. Bem que ele tá fora do Buff, né? Foi meio idiota da minha parte colocar aquele Scanor ali. Mas não tem problema. Vamos colocar ele aqui no meião. O Buff acho que pega aqui. Colocar ele no meião aqui e vai funcionar. Então... Ah, o Buff pega. Beleza. Então, deixa eu upar ele primeiro antes de bufar. Opa. Ah, o Buff saiu, né? E esse Scanor vai atacando aqui, né? E já já o Boss sai, né? Que é essa a nossa preocupação. É o Boss, né? Mas o Boss é fracote. Tá de boa. Então, eu vou deixar tudo strong este aqui, ó. O Boss é fracote. Vai tomar uma sova. Já já ele aparece aí pra tomar uma sova. Pra prender. Então, cadê? Cadê? Apareceu o chefe. Vai tomar uma sova. Acabou, né? Acho que por aqui já acabou. Nossa, eles ficaram bem stunados, cara. Que isso. Que já acabou pra eles, né? 10 mil de dano. O Boss só desapareceu. Então, deixa o like aí, galera. Aproveita pra se inscrever. Deixa a sugestão de vídeo aí nos comentários, beleza, mano? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.